Gastei R$ 800,00 e ainda fiquei com 5 nonos da minha mesada. Minha mesada é qual o valor da minha mesada? Aqui nós temos uma questão relacionada à fração e vamos resolver através da regra de 3. Vem com o professor Carlos Cruz e acompanhe a resolução. Deixe nos comentários a maneira que você resolveu, se dessa maneira ou de outra. E se gostar, se inscreva no canal. Se ele diz que gastou R$ 800,00 e ainda ficou com 5 nonos da mesada, vamos representar essa fração aqui. 5 nonos de quê? Um inteiro, uma fração inteira, nesse caso aqui, seria 9 nonos. Menos quanto? Se eu pegar o que eu gastei, 5 nonos, irá me sobrar 4 nonos. Então eu já sei que R$ 800,00 representa 4 nonos. Agora é só transformar em uma regra de 3 simples. R$ 800,00 é igual a 4 nonos. E eu tenho agora que X representa 1 inteiro. Quem seria 1 inteiro? Quem seria 1 inteiro? 9 nonos, representação da fração por 1 inteiro. Como nós temos uma regra de 3, nós podemos estar resolvendo, através do cruz credo, a multiplicação cruzada, X vezes 4 nonos, 4 nonos de X, igual a 800 vezes 1, é 800. Observe que aqui desse lado eu tenho uma fração. Eu posso transformar esse aqui também em uma fração, acrescentando ao seu denominador o número 1, pois qualquer número dividido por 1 é o próprio número, não altera o valor. Agora podemos fazer mais uma vez o cruz credo. 4X vezes 1 é 4X, igual a 9 vezes 800, vamos fazer continha, 800 vezes 9. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 8, 72, temos que é 7.200. Agora é só dividir. 7.200 dividido para 4. X é igual a 7.200 dividido para 4. Qual o valor de X? 7.200 dividido para 4. Vamos fazer continha de novo. 7.200 dividido para 4. 7 dividido para 4 é 1. 1 vezes 4 é 4, para 7 é 3, baixa o 2. 32 dividido para 4 é 8. 8 vezes 4 é 32, para 32 nada. Agora é só pegar esses dois zeros aqui e trazer para cá. Então totalizando 1.800. Qual o valor de X? 1.800. E a minha mesada? Qual o valor da mesada? Letra B. A minha mesada é 1.800 reais. Uma questão de fração, onde nós temos um probleminha envolvendo fração, que nós podemos resolver através da regra de 3. Mas você poderia resolver também de outra forma, bem simples, fraca e rápida. Eu tenho 4 nonos. Se eu pegasse aqui e dissesse que 4 nonos é igual a 800, bastava eu descobrir uma parte dessa fração. Pega 800 e dividir para 4. 800 dividido para 4 daria 200. Agora, se nós pegarmos aqui 200 e multiplicar por 9, nós chegaríamos ao valor 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 0 é 0, 2 vezes 9 é 18. Chegando também a 1.800. Aqui mais uma dica para você que quer fazer dessa outra maneira aqui. Pega o número que gastou o valor, 800, divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. 800 dividido por 4, 200. 200 vezes 9, 1.800. Chegando à mesma conclusão. Escolha a que você mais gostou e deixe nos comentários. Matemática Sem Filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Se gostar, não esqueça, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!